Falando agora do novo PAC, um dos eixos do Programa de Aceleração do Crescimento é o Cidades Sustentáveis. E para ter cidades sustentáveis, uma coisa não pode faltar, Ana, que é o ordenamento territorial. É por isso que a retomada de uma política nacional para o setor começou a ser discutida pelo governo federal. Com previsão constitucional, a organização dos territórios também é importante para a definição de políticas públicas. A ocupação territorial no Brasil não adotou um planejamento nacional, mas temos alguns exemplos, como a construção da capital Brasília, Palmas em Tocantins ou Goiânia em Goiás, de territórios que buscaram um ordenamento e racionalidade. A criação de uma política nacional de ordenamento territorial tem o objetivo de unir municípios, estados e o governo federal na busca de soluções para uma ocupação inteligente das localidades. A ocupação que atenda às necessidades dos moradores dessas áreas e, claro, a proteção do meio ambiente. É um território onde as pessoas vivem, as pessoas interagem, as pessoas têm os seus conflitos. Então, como resolver esses conflitos que existem no território em prol de criar um projeto que beneficie aquela sociedade local e que se integre ao projeto nacional como um todo? A importância desse ordenamento está sendo discutida em Brasília entre sociedade civil, representantes de governos estaduais, municipais e governo federal para a elaboração de uma proposta que será levada a uma consulta pública. O conhecimento desse arcabouço normativo, a busca das negociações, das pactuações, da articulação, isso se faz essencial para a gente conseguir levar a cabo o propósito da PNOT, que é a harmonização dos usos e ocupações a partir de instâncias de pactuação e negociação. Após essa consulta, um documento será entregue ao governo federal com sugestões para a nova política nacional de ordenamento do território, que pretende estabelecer direitos e deveres na ocupação responsável e eficiente dos territórios. Na busca do equilíbrio entre o homem, o meio ambiente, recursos naturais, com vista à promoção do desenvolvimento sustentável em benefício da maioria do povo brasileiro.